Camarões. A crise na região anglofa, iniciada por separatistas que ameaçam bloquear estradas durante as eleições de domingo, está a provocar a fuga de milhares e pode impedir a votação de muitos camaroneses. Sudão. Dois aviões militares coludiram no aeroporto de Khartoum, levando à interrupção das operações aéreas. A África do Sul, Antigo Ministro das Finanças, que põe em investigação acusações de que Antigo Presidente Zuma pressionou políticas para beneficiar famílias milhares no centro de uma rede de corrupção. A Keane é morta a tira em mão baça a pregador muçulmano moderado que se opunha abertamente aos ensinamentos radicais dos insurretos, a Dal Shabaab. Nigéria. A economia sofreu uma redução de 2,2% no terceiro trimestre, com os empresários a terem problemas em obter devisa estrangeira.